Vila Núria 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 E se fecha com o Brunais Sobrinho de Gagazuma Senhor de tantas floresas O engenho conquistou O corpo fechado Cachimê encaixassado Oce de Oba-ba-ba Oba-ba-ba O corpo fechado Cachimê encaixassado Oce de Oba-ba-ba Se é tão tão grande rir Sertão Grande Rio Bamba É casa de São Luanda Meu diretor de carnaval Tiago Manteiga Minha paixão é o samba Sertão Grande Rio Bamba É casa de São Luanda Só Lua de Aruanda Minha paixão é o samba Marias e ciganas Pulando rir na bala Palandro bate-bola Ate-se E Leonardo Bola Jogo maravilhoso gargalhado Atenção com a espalhada Na favela que não fome O lixo que manda fome Entre tragos e pagados Sou de fato seu retrato Lunga de festeira Eu sou Bola Cachimê Seu animal certo vem Manda mensagem do além O sonho a ver e dar Mensagem pode chegar E no camacho Chama de ter comunicação Na voz de uma mulher Vai rever lá E-la-do-i-ê E-la-do-i-ê Eu sou da rua Vim pra rua Pra salar Grande rio é meu terreno Vem meu povo sarapá E-la-do-i-ê E-la-do-i-ê Eu sou da rua Vim pra rua Pra salar Grande rio é meu terreno Vem meu povo sarapá Isso que beleza